Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Danço duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mais de rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é cocaína Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito moda na minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mais de rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é cocaína Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé Ah, ah, ah Ah, ah, ah